O segredo do ciclista raiz, é ovo descascado, ovo, mussarela com pão. Vou falar pra vocês, economizem que a volta é pelos gols. Dá uma mordida aí, tio. Ei, deixa eu ver você, o carro vem dentro do canal, ó. Vou de tourana agora. Ei, tio, vai em cima. Dota a mordidinha pra quase fumar, vai, vai, vai. Faz um comercial da padaria aí, vai. Aqui, ó, aqui faz, quem sai faz ouvir, ó. Ó, fala. Quem sai faz ouvir, não vai. Aqui é a raiz aí, ó. Eu boto a dela no meio de dois pães, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Esse aí, ó, raiz.